Nesta segunda-feira, Ivana diz a Isabel que não permitirá que Valentina lhe tire José Miguel. Valentina chega contente à fazenda e Ernesto comenta com Benita sobre o bom humor da moça. Benita diz a Maria da Luz que enfim ela vai poder conhecer a verdadeira Valentina, boa e nobre. Sabino e João dizem a José Miguel que a vaca morta foi envenenada, e pensam que isso foi obra de Valentina. José Miguel assegura que Valentina nada teve a ver com isso. Valentina, feliz, diz a Benita que José Miguel e ela se amam. Ivana escuta e completamente histérica, acusa a prima de roubar seu grande amor. Ela ainda diz à prima que torce para que José Miguel a abandone como fez Alonso. Ivana, fora de si, pede a Isabel que ajude a reconquistar José Miguel, já que ele é sua felicidade. Sandra, chorando, diz a Felipe que foi uma bobagem ela ter se oferecido a Horácio, que ela é apenas uma garota de província, enquanto Ivana é uma mulher mais liberal e do mundo. Felipe a tranquiliza e diz que ela é muito linda. Valentina justifica para Benita a atitude de Ivana. Benita diz que tanto ela quanto Isabel atendem todos os caprichos de Ivana, e as consequências disso moldaram a personalidade da moça. José Miguel diz à sua mãe que não siga mantendo esperanças quanto a uma possível relação entre ele e Ivana, pois ele jamais a corresponderá. Furiosa, Ivana diz a Rodrigo que José Miguel já conquistou Valentina, e que ele deverá fazer alguma coisa. Ela não entende o motivo dele seguir de braços cruzados. Rodrigo, furioso, adverte que nenhuma mulher o ameaça. Ivana diz sentir vontade de acabar com Valentina, e Rodrigo completa que se ela tocar na dona, ele mesmo a mata. Rodrigo chega à fazenda Montesinos procurando José Miguel. Frederico adverte que se ele colocar um dedo em seu filho, morrerá em seguida, pois ele mesmo o matará. Leonor diz a Frederico que é a primeira vez que ela presencia ele falando desse jeito, em tom de ameaça. Frederico responde que para defender seu filho é capaz de tudo, porque José Miguel é seu filho, ainda que não tenha seu sangue. José Miguel diz à Valentina que ela confia demais em Rodrigo, e que não gostaria mais de vê-la junto a esse homem todo o tempo. Leonor diz a Ivana que está decepcionada, pois enquanto falava maravilhas dela para José Miguel, ela saía justamente com o melhor amigo dele. Ivana responde que só o fez para deixar o caminho livre para Valentina, para que ela não se sentisse culpada pela situação. Valentina diz a Ivana que nem ela nem José Miguel quiseram feri-la. Ivana, querendo fazer intriga, diz à Valentina que José Miguel preferiu a ela por seu dinheiro. Leonor, furiosa, reclama com José Miguel de seu noivado com Valentina e avisa que jamais a aceitará, a menos que ele diga estar com ela apenas por precisar de uma esposa milionária para ajudá-lo a levantar a fazenda. José Miguel, furioso, responde que ama a Valentina, e que não pensa em seu dinheiro. Ele diz para sua mãe que se ela se meter em sua relação, se esquecerá que ela é quem é.